3, 2, 1, começando o ataque Eita, nossa, não pegou aqui, ninguém me matou Nossa, a corretora me bombou, miado Essa porra, bicho Oia, que cagado Ai, eu tô de boa também Eita Vai Ai Caraca, a gente devia tá lá Ai Estão transportando a carga, venham Nossa Ah, droga, morri Lá em cima lá, lá em cima, arqueiro lá Ah Ai, atrás de mim Pior que o bonequinho me avisou, só que demora pra caramba avisar Lá Estou transportando a carga, venham comigo Todo mundo morreu Não Tem um carinha lá, eu acho Tem um carinha lá em cima O que eu subo lá em cima? Aqui Droga Droga, morri Droga, morri Tchau Tchau Tem o que, várias modificações Tem o que, várias modificações, é isso? Ai Entendi o especial Pô, maneiro Tem um carinha lá em cima Tem um monte de coisa Ai Ai, meu deus Onde De cima matei Tchau 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 Cuidado, hein Tchau Pia da puta, cara Nossa, tá lá de baixo Carga segura Andando Tem um cara lá no fundo Oh, só por nenhuma Carga pronta pra baixo Bombado Ai Ah Droga Ah Droga Ai Caraca Por pouco Muda outra carinha aqui Pô, só tô com três eliminações Caraca Três Ah, escutei treze Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Show Puts Já não sou mais de um gen Franco atirador A justiça Vem de cima A justiça Matei Ah, não Caraca A justiça A justiça Vem de cima Caraca, matei bem agora Opa Opa Ganhei cura E morreu Quem tá me curando Tem um monstro Tem um monstro aí O monstro roubou aí Fica com nada Caraca A carga A carga Está se aproximando Do destino Oxe A Como assim? Tava perto de um De uma vida aqui Oi Oi Tô, tô gravando Tô, tô gravando Sua voz vai estar na gameplay, Nathan Pô, Nathan, que pena que tu não conseguiu baixar o jogo aí, cara, pra jogar Ai, que mentira, bicho É o... É o... Vou atualizar o navegador atualizado aqui agora Pô, merda Pô, caramba O cara não morre Visor tático ativado Tá vendo, estamos chegando Se baixam ali Ganhamos Ganhamos De volta as trinchinhas Ainda não Ai, que tosse, tomei uma na cabeça, cuzão Ganhamos lá, gente Vamos, time, vamos, 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 vamos Não, é que os caras estão contestando aqui, então Ih, rapaz Um minuto, hein Recebe, guarda de forma Nossa Ai, 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 ai Ai Ih, rapaz Morri Não ganhamos ainda Por que os caras estão levando pra trás, cara? É, ué Vamos botar isso na estrada Minha equipe precisa de mim Faltam 60 segundos Ah, maldita Tracy, cara Não tô conseguindo acertar ela Pra trás Ah, finalmente matou ela Ah, é Fui eu Deu um tiro de foguete na força dela Acho que vai ser eu de novo, hein Ah, não, não, não Vai ser eu Tô zoando, não fiz nada Vamos ver Ó, cabelo Foi na última O que que você fez? Ah, então puxou Ó, volta Um Dois Três, caraca Quatro, quatro Não viu quatro não, hein Também foi Acho que tá Eu mereço Eu mereço o voto de vocês Ó, o cara Aqui, ah, por que botaram no... Ah Ah É o dano dele É o dano causado Nove mil setecentos e oitenta e dois Pô, só matei seis, cara É pra jogar com essa... Com essa do lançador de foguete Tem que ser sinistro